Olá a todos, bem vindos a receitas do Nardino. A receita de hoje é esparguete com camarão. Para fazer esta receita vamos precisar dos seguintes ingredientes. 500 gramas de esparguete, 1 kg de camarão médio, 150 gramas de camarão miúdo cozido, 2 colheres de sopa de sal grosso, pimenta a gosto, 1 malagueta moída, 1 colher de chá de coral com picante, azeite a gosto, 1 colher de sopa de massa de alho, 1 folha de louro, 1 colher de sopa de manteiga, e 400 ml de cerveja. Vamos iniciar a receita. Primeiramente vamos temperar o camarão. Vamos adicionar pimenta do reino. A seguir a malagueta moída, sal, colorau com picante, alho amassado, uma folha de louro partida ao meio, e um pouco de cerveja. O resto da cerveja vamos reservar, que é para colocar na frigideira mais tarde. E vamos mexer, mas antes vamos lavar as mãos. E vamos mexer. Vamos deixar de marinar um pouco, aí uns 10 minutos, mais ou menos, entretanto vamos cozer o esparaguete. Num tacho ao lume com água fravera, vamos adicionar o esparaguete. Vamos colocar o sal. Vamos tapar o tacho. E vamos deixar cozer durante 10 minutos. Entretanto, vamos para a frigideira começar a tratar do camarão. Numa frigideira ao lume, vamos colocar um fio de azeite, manteiga. Ok, já podemos colocar o camarão. Colocar o caldo. E o resto da cerveja. Vai estar aqui entre 10 a 12 minutos. Vamos ver como é que está deste lado. Está quase. Vamos ver este. Este já está todo cor de rosa, vamos virá-lo já. Viremos-os. No fim de estar todos virados, vamos deixar aqui coisa mais 5. 5 a 6 minutos. Ok, está pronto. Vamos tirá-los. Neste caldo, vamos adicionar o camarão miúdo. E o esparaguete. Vamos mexer bem. Juntamente com o molho. E vai estar aqui, 4 a 5 minutos. Sempre mexendo. Ok, já passou os 5 minutos. Vou desligar o fogão e vamos fazer os pratos. Está pronto o esparaguete com camarão. É uma receita muito fácil de preparar. Espero que gostem e bom apetite.